Fala galera, beleza? Canal do Drone Brasil Tecnologia, mais um vídeo pra vocês aí, desculpa não tá fazendo vídeo com muita frequência, acabei passando por um problema aí, então eu tive que dar uma segurada, problemas todos nós tem, né? E agora eu tô pegando aí, pra finalizar o drone de alguns clientes, né? Esse aqui é o drone do nosso amigo Renato, de Jacobina, na Bahia, um F450. A gente vai fazer a atualização da NASA Light pra V2, eu já acabei de fazer os pontos de solda, né? Tava bem feinho os pontos de solda, e aí acabei dando um pingo bem bonito. Passamos já a placa, o shape, o frame, o pessoal chama de frame, eu chamo de frame, na verdade, muita gente chama de shell, mas já disse pra vocês que shell, pra mim é quando é um drone assim, ó, tá? Com um drone feito em fábrica, isso aqui é a shell do drone. Quando é um drone montado pela gente, que a gente recebe as peças e faz a montagem, eu tenho a mania de denominar o chassi do drone, né? Como o frame, tá? Então o shell pra mim é do Mavic, do Phantom, esse aí é shell, na minha opinião, tá, galera? Então a gente vai fazer a atualização da NASA aqui, Light pra V2, eu já fiz a higienização da placa no banho químico, tá tudo bem limpinho, tá? Como vocês estão vendo. Banho químico que a gente deixa 8 horas aí no produto pra poder limpar, um detergente biológico, tá ok? E acabei de fazer os pontos de solo bem bonitinho, como vocês estão vendo aí, ó. Lembrando, esse aqui é o drone do Renato, da Bahia, né, Jacobina, um forte abraço aos baianos aí. Eu morei nessa terra maravilhosa, morei em Serrinha 4 anos e morei 8 anos em Salvador, tá? Povo hospitaleiro, povo de bom coração, baianos, forte abraço a vocês. Tá, então aqui tá o drone do Renato, né, o drone do Renato, que é um F450. Então acabei de fazer a solda, já fiz a atualização do rádio dele, já configurei o rádio dele, que é o Datalink, se não me engano o Datalink tá ali dentro ali. Terminei o drone também do nosso amigo Luiz, que tá aqui, tá, que é o F450. A gente fez as trocas dos motores, eu deixei no vídeo passado pra vocês aí, tá? Se você quiser acompanhar a playlist dessas configurações, você pode tá acompanhando o próprio canal aí na descrição do vídeo, né? A gente é o canal do Unibrasil Tecnologia, onde a gente faz manutenções para clientes, né, e amigos. E estamos aí com esse F450 na mão agora, pra fazer a finalização dele. Como eu já disse, já fiz a atualização do rádio, já configurei o sistema dele para a NASA V2 no rádio. E também temos aqui o drone do nosso amigo Matheus, de São Roque, se não me engano, Campinas, acho que é São Roque, que também tá pronto. Esse drone aqui a gente trocou a engrenagem do motor, ele tava com probleminha na rotação, né, e não tava tendo contato com a engrenagem, então automaticamente o drone tava meio que derivando de lado. Então, é sempre bom ressaltar que eu, especificamente, né, eu não recomendo esse tipo de drone pra você que vai comprar um drone, tá? Se for um drone que você tá comprando pra recriação, um drone pra você que vai começar a voar, ou até pro seu filho, eu não recomendo porque é um drone que realmente você vai ter muito problema com esse tipo de drone aqui. Esse aqui não são motores bruxos, são motores escovados, né? Eu vou mostrar pra vocês o que é motor bruxos, o que é motor escovado. Deixa eu pegar aqui rapidinho. Pra tirar toda a dúvida de vocês, o motor bruxos e o motor escovado, esse aqui é o motor escovado, tá gente? Esse aqui é um dos motores que o Matheus comprou da China, chegou no meu nome aqui pra mim, tá? Como vocês estão vendo aí, ó. Ele trabalha com engrenagem, né? E a engrenagem é de plástico. E devido a esse problema de engrenagem, contato de engrenagem com engrenagem, você tem uma corrosão muito rápida do sistema e você acaba tendo problema com o drone. Então, drones que tem motores escovados, não comprem, tá? Infelizmente o Matheus comprou, né? Ele aprendeu a voar com esse drone também. Eu também aprendi a voar com um drone de motor escovado. Mas hoje em dia você paga num drone desse aqui R$ 350, R$ 380 na China e se você botar mais R$ 200 em cima, você acaba comprando um drone melhorzinho com motores bruxos. Então, o motor escovado é esse aqui que eu mostrei pra vocês. Aqui tem quatro motores. Eu já fiz a substituição das peças, os motores vão voltar pro cliente, são os motores novos dele. Como vocês estão vendo aí, tá? Sistema de engrenagem de plástico. Dentro do sistema, há duas escovas, por isso chama escovado. Tem um eixo principal e duas escovas que dão positivo e negativo, fecha o curto onde o motor dá início à rotação quando você aciona. Essas escovas também se desgastam. Então você tem dois problemas nesse tipo de motor aqui. Você tem um problema do desgaste, né? Da própria rotação do mecanismo da engrenagem de plástico com a outra engrenagem, tá ok? Que vai ocorrer com o tempo, em menos de três meses você vai ter problema com a engrenagem. No Brasil é muito caro e pra encontrar na China também é meio complicado, porque existem medidas. Você pode estar comprando errado e chegar no Brasil não é a medida e você tá perdendo dinheiro. Então eu não recomendo. Motores brushless é esses motores aqui, tá? Esses motores não são motores que trabalham com o sistema de escova, eles trabalham com o sistema de magnetismo, tá? Vou mostrar outro motor pra vocês. Esse motor aqui, ó. Esse aqui é o motor brushless, tá? Também é do Matheus isso daqui, esse drone aqui, ó. Ok, galera? Então evitem motores escovados na compra do seu primeiro drone. Senão vocês vão ter realmente dor de cabeça. Tá ok? Então o vídeo de hoje é isso aí, né? Ela dá uma satisfação pra vocês porque eu não tô fazendo vídeo. Eu tive um problema aí, um pouco de depressão, os baratos que aconteceu comigo. E todo mundo sofre de algum problema e eu tive esse problema, então eu tive que dar uma parada nos canais aí. Eu tenho dois canais, eu tenho esse canal, o Drone Brasil Tecnologia. E também tem um canal de importação, né? Que a gente fala sobre importação, como a gente importa muito, tá? Vou deixar o link pra vocês do canal também na descrição do vídeo. E a gente tá finalizando agora o drone do nosso amigo Renato e vai estar enviando todos os drones de uma vez só. Beleza, galera? Se inscreva no nosso canal, Drone Brasil Tecnologia. Forte abraço a todos, que Deus abençoe. Eu me chamo André Nova. Se você tiver drone pra manutenção, alguma dúvida sobre o seu equipamento, sobre voo, etc. FPV, sistema de FPV, entre em contato com a gente pelo WhatsApp que eu vou estar deixando em cima na tela e também na descrição do vídeo. Forte abraço a todos. Renato, já já seu drone tá pronto. Só falta fazer os testes finais agora aqui, botar no software, fazer a atualização dele e já botar pra voar. Três dias aí você tá com o drone já terminado. Obrigado, forte abraço a todos. Drone Brasil Tecnologia. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.